A Samsung acabou de renovar o seu line-up de notebooks, a linha Expert, que conta com equipamentos de entrada com um Q a mais de desempenho, tá mais clean e mais potente. Mas será que ela vale a pena agora em 2018 e 2019? É com esses olhos que eu faço o review do Samsung Expert X50 ou como eu vou explicar também do X40, X30 e X55 também. Se você gostar de qualquer um deles, tem links para todos os equipamentos na descrição. Você pode usar também o comparador Escolha Segura, que é uma extensão de Google Chrome e Firefox, que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato em notebooks, por exemplo. Tudo na descrição e bora falar de tecnologia. O primeiro e mais perceptível upgrade que a linha Expert teve foi o design. Ele ficou bem mais clean tanto nas suas linhas externas quanto nas internas, onde ganhou um pequeno degrau para o teclado, menos ressaltado do que na geração anterior. Temos também uma cavidade frontal para facilitar a abertura do notebook, que sim, vocês já sabem de onde vem a referência. Eu gostei e achei que o notebook ficou estiloso, mesmo começando em uma faixa de preço bastante competitiva. Aliás, por estar nessa faixa de preço, todo o acabamento é em plástico, que apesar de bem bonito, é um pouco maleável. Se você aperta a carcaça, tudo mexe. Equipamentos mais caros vão ser melhores nesse ponto. Como sempre, está difícil achar algo com um acabamento mais interessante nesse ponto de 2 a 3 mil reais. O Ideapad 320, por exemplo, também está economizando bastante na carcaça para conseguir dar um desempenho melhor para o seu computador. Mas eu gostei bastante tanto do layout como o quão fino é esse equipamento aqui. Ele tem menos de 2 centímetros e mesmo com 15.6 polegadas de tela, ele ainda consegue ser leve. O trackpad pode ser bastante confortável, mas faz um negócio que me irrita. Se eu clico ali muito no canto, ele demora para voltar, parece que eu clico, ele fica e só depois ele volta. De qualquer forma, não me incomodou tanto assim, é mais no canto e eu gostei até do trackpad. Eu sei que não é exatamente a resposta que vocês querem ouvir, mas esse é um trackpad condizente com o preço. Se você pegar um Samsung Style vai ter algo um pouco melhor, se você pegar um Essential vai ser mais simples. Não dá pra sempre exigir o máximo. A verdade é que o mais legal é você usar o mouse para produtividade, mas dá pra usar o trackpad sem problemas por aqui. O teclado não é retro iluminado e como na maioria dos modelos com tela 15.6 polegadas, conta também com as teclas numéricas no lado direito. Também por ter um corpo um pouco maior, o Expert X50 tem maior espaçamento entre as teclas, coisa que me desagrada um pouco, mas que eu já senti em outros modelos grandes. Depende realmente do seu costume, mas a resposta é boa e depois dos primeiros minutos, onde você acaba errando um pouquinho mais, você certamente vai se acostumar com ele. Ele conta também com um bom número de conexões, englobando dois USB 3.0 na lateral esquerda, em conjunto com entrada de energia. Ele também tem uma entrada de fone de ouvido e uma porta de rede que estranhamente é só de 100 MB por segundo. Apesar de ser um downgrade, dificilmente temos mais de 100 MB aqui no Brasil. Aqui no canal, por exemplo, nós contratamos 100 MB e geralmente está em 50, 60 MB no máximo. Enfim, senti falta também de uma entrada de cartão SD para facilitar a transmissão dos vídeos, já que do lado direito temos apenas mais uma conexão USB-C de menor velocidade e o controle para cadeado. Uma coisa que me incomodou foi a tela da linha Expert. Fica claro que para cortar custos e conseguir entregar um desempenho superior por um preço ainda competitivo, a Samsung teve que colocar um painel TN, que não só tem pouca acuracidade de cores, chegando a 55% do espectro sRGB, como é pouco brilhante. O fato de ser Full HD ajuda a ter um pouco mais de definição, mas se você quer trabalhar com imagens, com Photoshop e até vídeo, eu recomendaria ou pegar um monitor externo de qualidade ou pular para um modelo melhor nesse quesito. Bons exemplos são a linha Style também da Samsung, que daí ou eles vão entregar um hardware pior pelo mesmo preço que o Expert, ou vão custar mais caro, tal como o Inspiron 7000, que tem uma das telas que eu mais gosto ali perto dos R$ 3.000, e em configuração parecida, vai ser bem mais caro. Um dos principais diferenciais desses novos modelos fica para a presença do processador atualizado, nesse caso aqui um Core i7-8550U. Com a AMD fazendo uma pressão um pouco maior nos últimos anos, a Intel teve de pular daqueles poucos avanços incrementais para algo mais relevante, então o salto para a 8ª geração foi bom. Em comparação com o Core i7-7500U, que era o processador utilizado em notebooks da geração passada, temos o acréscimo da velocidade para 4 GHz no modo turbo, aumento no número de núcleos, que agora são quatro, e o aumento da memória cache em vários níveis. Com isso temos um incremento geral de 60% em desempenho lá no Cinebench R15. No 3DMark, em alguns testes voltados para a CPU, os ganhos variam entre 15, 27 e 48%. Enfim, a média entre os benchmarks segundo o pessoal lá do notebook check é de 32% e é perceptível logo que você liga o PC e na transição entre aplicativos. Você vai conseguir rodar tudo de boa, Photoshop, editar vídeo em 1080p, sofrer um pouquinho até para trabalhar em 4K, mas poxa, tá muito mais fácil conseguir ter um desempenho legal com esses computadores novos. Para renderizar nós pegamos o mesmo vídeo de 20 minutos em 4K e colocamos 100 cortes para renderizar, mas para criar um padrão. Esse notebook aqui fez o trabalho em 36 minutos, o Inspiron 7000 com o mesmo processador e placa de vídeo melhor fez em 32 minutos. Os dois resultados são muito bons e a gente ficou até espantado com a velocidade com que eles acabaram as duas tarefas. Com essa mesma composição toda, você encontra o X30, que é basicamente o mesmo computador, só com o processador Core 5 8250U, sem placa integrada, mas já com 8 GB de RAM. Tem também o X40, que adiciona a MX110 e o X50, que é esse daqui que a gente tem aqui, que usa a mesma placa de vídeo, mas com o processador Core 7, que já vai melhor. Por fim, temos o X55, que usa o Core 7 também, mas já vem com 12 GB de RAM. São 4 GB soldados, mais 8 livres, que podem ser feitos upgrade até 16 GB, totalizando 20 no total. O mesmo vale para o X50 que temos aqui, ele já vem com 4 GB soldado, mais 4 separado ali naquela tampinha de fácil acesso, é só tirar a tampinha e com isso você já mantém a garantia do equipamento. O mesmo ocorre com HD, você tem um acesso rápido à conexão SATA através dessa outra tampa aqui. O problema, como sempre, desses modelos de entrada e intermediários, é o gargalo que é formado com o HD. Felizmente é fácil de fazer a troca do HD por um SSD com a conexão SATA, nessa gavetinha aqui externa que já comentei. Você vai conseguir entre 3 a 4 vezes de velocidade na leitura e escrita de arquivos. Vai na fé, vale muito a pena pagar um pouquinho mais caro, vale até a pena pegar um modelo com um processador pior e investir o resto em um SSD que vai sair aí uns 400 reais a mais. Mas bora falar da placa de vídeo, que é a MX110. Ela é basicamente a GTX 920M, com outro nome para ficar com a nomenclatura nova das placas de notebook. Vale lembrar que até por não ter um sistema complexo de ventilação ou uma bateria maior, o processador sempre se limita em questão de temperatura e de gasto energético para atingir apenas 15 watts. Com isso, o Expert não usa toda a sua capacidade, mas já vai até que bem no Fortnite, por exemplo. Ele vai rodar só no low e com resolução HD. O mesmo vai valer para o Battlefield 1. Eu consegui o meu lolzinho de sempre no médio em Full HD, mas com uma quedinha ou outra. Daí eu preferi descer tudo para configuração low para não ter chance de morrer por causa disso. O Overwatch em 720p também vai no low e o mesmo ocorre com GTA V. São mais os jogos mais novos que não vou rodar por aqui. Pelo visto Witcher 3 não chega a 20 frames por segundo. Com relação ao resto das features, eu não tenho do que reclamar. O wi-fi já é AC, então ele pega redes de 5 gigahertz. A câmera é acima da tela, tem resolução 720 e é o padrãozão de webcam. E os típicos softwares de segurança da Samsung, também tem os outros de funcionalidades, estão por aqui sem fazer muita arte. Aliás, se você quiser saber sobre eles, eu comentei sobre todos no vídeo de lançamento dessa linha que está aqui no card, na descrição e no fim desse vídeo. E para fechar, eu preciso falar de bateria. Todos os modelos dessa linha trabalham com três células de 43 watts hora, o que dá umas quatro horas de uso médio para ele, algo bem padrão para essa faixa de preço. O carregador dele também é padrão, então você vai conseguir ali umas duas horas até ele conseguir carregar totalmente 100%. Resumindo tudo, o Samsung Expert vale a pena? Olha, fica claro que a empresa economiza em alguns pontos, como construção, falta de cartão SD, porta de rede mais lenta, bem como na falta de iluminação do teclado e da tela. Mas você consegue um notebook com melhores configurações, o que pode ser exatamente a sua intenção. O Ideapad 320, por exemplo, faz exatamente o mesmo e peca quase nas mesmas coisas. E a Samsung tem outras linhas, como a Style, que prezam por tela e acabamento em detrimento de desempenho. É questão de escolha, desempenho ou design. Eu gostei bastante do equipamento, do peso dele e do desempenho, já imaginando que eu colocaria um SSD nele. Com o HD realmente não dá, ele ainda fica um pouco lento. Se você procura uma tela de melhor qualidade, o Style 2 em 1 é uma opção na mesma faixa de preço, mas com a configuração um pouco abaixo. Para melhorar em acabamento e tela, um Inspiron 7000 entrega por uns R$ 3.800, também uma placa de vídeo ligeiramente melhor em troca de um processador Core 5. Enfim, não tem jeito. Ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe as duas e paga mais. Se você gostou de qualquer um dos modelos que eu falei aqui, lembra que tem os links na descrição. Tem também o nosso plugin comparador de preços e, claro, não se esquece de se inscrever por aqui porque tem sempre vídeos saindo de tecnologia e guias de compra. Então é isso meus amigos e até mais!